Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos, aqui é a nossa Mônica Alta Wall Street Invest do dia 5 de julho de 2021. Hoje os mercados internacionais amanhecem mistos devido ao feriado que nós temos nos Estados Unidos, o feriado de 4 de julho que se estendeu para o dia 5 de julho que é o dia de hoje e os mercados internacionais dos Estados Unidos permanecem em baixa, permanecem fechados devido principalmente a este feriado que devido isso se deve ao principal mercado do mundo estar fechado que é o título de renda fixa dos Estados Unidos. Nesse momento o índice SP500 que é o mercado futuro, ele continua aberto, nesse momento ele cai 0.04 e o índice Dow Jones sobe 0.05, não devemos ter muitas movimentações a não ser que saia uma notícia muito importante. O índice DAX da Alemanha sobe 0.05, o índice A50 da China nesse momento está em queda de 0.20%, apesar do minério de ferro teve uma alta de 5.51% lá na bolsa da linha da China, o índice FTC do Reunido sobe 0.49% e o petróleo da WTI que é negociado no Texas sobe 0.51%. Então todas essas informações mais importantes que nós temos nesse primeiro momento que isso pode afetar bastante as bolsas aqui já no Brasil. Nós temos a reunião da OPEP, isso pode afetar bastante, principalmente o preço do petróleo, afetando as ações da Petrobras aqui, a impasse entre Arábia Saudita e os Emirados, que agravam principalmente essa crise que nós temos da OPEP mais. Então nós temos também essa semana a reunião para a reforma tributária em relação aos dividendos em relação aos fundos imobiliários. Bons iguais a todos e até amanhã.